Estão lá, se acalma que tá tudo certo, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. E se for o final já tá se acabando mesmo que se dane. Vai se destruindo. Hoje a gente mudou o roteiro? Mudamos, eu tô aqui antes. Por que você veio de vermelho? Não sei, por que você veio de vermelho? Porque é Natal! Isso aí. Abraço pro pessoal que tá em casa, curtindo esse Natal. Espero que vocês tenham boas energias nessa festa, né? E aí, mas vai passar onde? Em casa? Lá em casa mesmo. O marido tá meio chateadinho por causa dessa eventualidade do ano. Que infelizmente a gente perdeu um parente muito querido. A gente vai pra casa, mas a ceia tá lá rolando. Certo. E final de ano é época de lembrar, lembrar de coisas que fizemos, né? Coisas boas e coisas ruins também. A gente tem que lembrar das coisas ruins também? Faz parte. A gente acaba lembrando, né? Tudo se linka. Mas uma das lembranças que eu tive foi de um encontro com onça. Estávamos andando na praia. Uma mão na teta da onça? Quase, quase. Estava com um filhote. E aí, eu queria que vocês dessem uma olhada nessas imagens. Nós encontramos algumas pegadinhas diferentes aí na praia. Vamos ver junto? Vambora. Pessoal, solta o VT, por favor. Esse a gente viu agora de manhã. Vimos agora pela manhã. Mas, nós estávamos lá pra frente. Pra lá, longe mesmo do barco. E lá, lá tinha uma onça com filhotinhos. E a gente vai andar um pouquinho mais assim que a gente encontra essas patas aí pra poder mostrar pra vocês. E aqui no Rio Branco, a gente encontrou um dos animais mais incríveis da Amazônia. Ou melhor, o animal encontrou a gente. Estávamos caminhando aqui. E quando voltamos nessa caminhada, tinha marcas do maior felino aqui da região, cara. Aqui nessa região onde nós estamos agora, temos rastro de capivaras e rastro da onça pintada. O bicho andou de noite. Nós estávamos andando de noite. O bicho manteve distância, ficou no canto dele, né, olhando de longe. E essa, na verdade, é a primeira vez que eu vejo rastro desse bicho, talvez seja fora zoológico, né, fora animais em cativeiro. Talvez essa seja a primeira vez que a gente vai tão perto de uma onça pintada. Infelizmente, a gente não viu o bicho, mas o bicho está aqui. Com toda certeza o bicho está aqui. Jesus, e o final. Infelizmente, a gente não viu o bicho, mas o bicho está entre nós. A gente queria ter visto o bicho. Tenho certeza que ele está entre nós. É a época de lembrar, né, de Natal, é a época de lembrar da vida, das graças à vida, né. E que ano maravilhoso que tu teve, né. Putz, que maravilha. Escapou fedendo de tanto lugar, né. Da onça, de tanta coisa, de aranha, de tudo, né. E aí, foi muito engraçado, como eu te falei agora há pouco, a gente estava andando, seguimos olhando para o rio. E aí, quando voltamos, vimos que tínhamos nossos passos, né. Estávamos em equipe, o pessoal estava junto com a gente, estava em pesquisa. E vocês estavam acompanhados e nem sabiam. E aí, a gente andou, voltou e viu que, peraí, isso aqui não tem cachorro aqui, né. No meio da mata não tem cachorro. A gente estava no Rio Branco, um lugar maravilhoso, com muitos bichos. E olha só que legal. A patinha. E tinha várias patinhas menores juntos também. E essa mãozinha? Essa mão é da Gabi. E a vizinha. A gente tem umas outras fotos também desse mesmo dia, que ela levou uma ferrada de caba na mão, inchou muito. Então, a gente faz esses vídeos, a gente conta, a maior parte das vezes, sobre o animal. Mas a história que tem, até gravar o bicho... Nos bastidores, né. É o mais impressionante. A gente pegou chuva, dormiu em barraca na praia, o vento só faltou levar barraca. Eita. Tudo isso para esses encontros maravilhosos aí. Vale a pena? Demais, demais, demais. Mas não sei, o pessoal de casa que tem que dizer, vale a pena? Não, eu estou perguntando de você, aquilo confidencial. Mentira, que não vai ter nada. Mas, a vida que vocês levam, tu e a Gabi, que para mim é match, vocês dois são match, alma gêmea. Não sei como é que os dois se encontraram, gente, nessa encarnação. Considerem-se lisonjeados os dois. Você faz o que você ama? Sim. É um sonho de criança. Assistia, quando eu era pequeno, acho que tem criança assistindo também, eu assistia, ficava vidrado querendo entender como era feito, como eles filmavam os animais tão de perto, como que era essa interação. Quem te inspirou na vida? Vários documentários, TV Cultura principalmente, TV Cultura desde que eu não tinha assistido. Vamos honrar a TV Cultura. Que é a Selah Timbum, o Cocoricó, não é do tempo do pessoal que está assistindo. Sim. Lembram assim, é desse tempo? O Rui está mostrando a Gabi agora ali dentro, que a Gabi sempre vem com o Rodrigo. Eu sou apaixonada por vocês dois, vocês dois são um casal maravilhoso, 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 tá ali ela ali, ó. Ela é a cinegrafista, a produtora, a ordenadora de despesas, ela também manda. A diretora comercial do Rodrigo. A diretora comercial do Rodrigo, ela também manda ele. Bora, bora, Rodrigo, vai! Uma vez não ouviu, ós. Corre, 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 entra na água, entra na água. Ela é assim, a Gabizinha, né? E é isso, final de ano. Quero desejar então a você, Márcia, também um ótimo ano que vem aí, né? Se Deus quiser. Um Natal maravilhoso também, com energias positivas. E te agradecer por esse ano que foi muito bom aqui. Maravilhoso. Só lembrando que nós estivemos sábado no Maninho Show, né? E eu falei uma coisa pra Márcia lá. O que é que tu disse? Fui bem tratado, teve comida, a gente começou a estar assistindo, você se viu? E aqui eu venho, não tenho um copo d'água, Márcia. Porque a Shea Evena, não, vou falar isso não. Shea Evena, que é a nossa produtora, ela faz isso contigo e faz isso comigo também. Aí dá um pirário com o seco, a gente vem com sede. Isso, às vezes eu tô assim... Nas últimas, né? Um copinho d'água, pelo amor de Deus. Shea Evena ainda olha pra mim e diz assim, não vou lhe dar água. Falei Shea Evena, pelo amor de Deus. Tá ali, Shea Evena. Não se preocupe não. Beleza, vai ter ano que vem. O pensamento que você tem aí também é estendido a mim. Beleza. Tá aqui todo mundo cantado igual. Feliz Natal, Márcia. Obrigada, amor. Feliz Natal. Vamos chamar o Emerson? Vamos lá, Emerson. Essa pequena pessoa que hoje tá sorrindo pra todo mundo, né? Emerson, que antes sorria assim, ó. Agora tá rinha. Ó. É, eu vou te contar por quê. Vai, a vida pra perto. Beleza. Beleza. Calma. E no Shopping dos Pneus, cintro automotivo. Tava me procurando, né? Pois é, eu estou ao lado de Anderson, que é aqui da loja, que vai desejar a você, nosso telespectador e também clientes do Shopping dos Pneus. As pessoas perguntaram, meu Deus, será que tá fechado o Shopping dos Pneus? Não, hoje até às quatro da tarde. Anderson, a tua mensagem de Natal aí pra todos os nossos telespectadores. Bom, a gente só tem a agradecer, né? Esse ano foi realmente maravilhoso, a gente fez uma parceria junto com vocês e não só clientes, a gente fez amizade realmente com o nosso público e graças a Deus foi tudo maravilhoso. Então a gente só pode desejar um Feliz Natal, um ano maravilhoso e muitas bênçãos, só posso pedir isso realmente por vocês. Isso quer dizer que 2020 estamos juntos? Estamos juntos de novo, graças a Deus. Pronto, meu amigo, muito obrigado, viu? Estamos aguardando, aguardando quem quiser, a gente até às 16 horas tá aqui pra atender. Obrigado, viu? Obrigado, ótimas vendas ainda hoje. Olha, atenção, vem cá, vem, ei, dona Maria, seu Francisco, ei, seu José, vem cá, ei, é, tá deitado aí no sofá, mano? Bora levantar, né, meu amigo? Tá precisando trocar o óleo do seu carro, meu amigo? E aí, vai ficar na mão? Corre pra cá. Isso, aproveitar, amanhã tem feriado, então bora fazer a revisão hoje, né, pra amanhã passear com segurança com a família. Isso mesmo, então bora fazer a troca do óleo, bora cuidar do seu pneu que tá careca, bora. Então, aqui no Shopping dos Pneus, aqui na Cachoeirinha, hoje, até às 4 da tarde, te aguardando pra você fazer os serviços que você precisa urgentemente no seu carro. Dá uma revisada aí na bateria também. Ah, eu deixo de falar, a questão de bateria, Anderson, já me deixou na mão e pode deixar na mão aí do povo, não é isso? Exatamente, a gente faz o teste aqui, gratuito, né, então pode vir, a gente faz o teste e vê quanto tempo de vida útil ainda tem a bateria e quiser, a gente já faz logo, tem a garantia da bateria, então, se der algum problema, dá pra ligar, a gente trabalha com o Eliá, trabalha com a Moura, então a gente resolve logo. Formas de pagamento? Pagamento, hoje a gente tá fazendo até 10 vezes sem juros. Então pronto, é pra você, é claro, aproveitar. Obrigado, viu, Anderson? Ótimo dia pra você, Feliz Natal! Obrigado pra você também, pra todo mundo que tá assistindo a gente aí. Muito obrigado, Anderson! É isso! Vem pra cá, vem você também! Eu vi o pneu, olha lá no estacionamento da TV, o pneu da Flávia tá careca, tá? Tá careca sim! E aí, Flávia, corre pra tua luz, vem pra cá! Shop dos pneus, centro, automotivo, cinco endereços na cidade! Tem também na grande circular, ali na bola, do produtor, essa da cachoeirinha, Djalma Batista, da Silvargas e Parque 10! Volto contigo, Márcia! Obrigada, Emerson! Vem pra cá, Charlie Frank! Vamos pro intervalo com mais uma música do Charlie Frank? Vamos lá! Qual é a música que a gente vai cantar agora? Fruto Especial! Fruto Especial? É especial mesmo esse fruto? Sim, sim! Muito especial? Muito demais! Então, cante, que é com você, a gente vai pro intervalo, volta já já, não sai daí não! Oh, paixão, vamo lá! Alô, Simon Frank! Alô, Janice! É a patroa, tá? Arrumando tudo lá em casa já, hein? Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida me assanha, me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Alguém jamais Tirou de mim O puro mel Eu guardei para adoçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem que apaga qualquer mal Xelio Frank 9176-3505 Ligue já, hein? Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Ajuda no meu corpo Tchau.